Me dê um pouco de atenção Quero abrir meu coração E lhe contar do meu fracasso Amo demais uma mulher Que agora diz que não me quer Que sente amor em outros braços Mas ela pode ter desejo Suspirar com outros beijos Ter prazer em outros braços Mas amor sei, ela não tem Amar como eu, ninguém Eis aí o meu fracasso Me dê um pouco de atenção Quero abrir meu coração E lhe contar do meu fracasso Amo demais uma mulher Que agora diz que não me quer Que sente amor em outros braços Mas ela pode ter desejo Suspirar com outros beijos Ter prazer em outros braços Mas amor sei, ela não tem Amar como eu, ninguém Eis aí o meu fracasso Eu sei que ela pode ter desejo Suspirar com outros beijos Ter prazer em outros beijos Ter prazer em outros braços Mas amor sei, ela não tem Amar como eu, ninguém Eis aí o meu fracasso Ela pode ter desejo Ela pode ter desejo Suspirar com outros beijos Tchau 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 Tchau